A profissão que forma outras profissões. O dia do professor, comemorado em 15 de outubro, foi destaque na sessão ordinária. O deputado doutor Vicente Caropreso prestou uma homenagem à categoria, falando sobre a importância desse profissional. Firmemente acredito que professor segue sendo a peça-chave para a melhoria da educação, para a conquista da qualidade de vida em qualquer país. Para isso precisamos de professores qualificados, preparados e carregados de paciência e também de determinação para conduzirem com responsabilidade a mediar conhecimentos, valores sociais e nos provocar um senso crítico. O deputado Silvio Drevick também prestou uma homenagem ao dia do professor. Quem pode fazer a diferença é o nosso professor. Professor que se dedica, que assume com responsabilidade e com compromisso, que vai à sala de aula para transmitir conhecimento, não para fazer apologia, mas sim para dar sua aula com responsabilidade. Esses professores fazem a diferença na nossa vida, sim. O dia do professor é comemorado desde a década de 60. A data reforça a importância do profissional que trabalha na educação da sociedade. A data reforça a importância do profissional que trabalha na educação da sociedade. A data reforça a importância do profissional que trabalha na educação do profissional.